Manos, tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês da loja parceira do canal, a Soul Bundles. Caso você queira comprar sua skin exclusiva, sua picareta Mint, que todo mundo fala dessa picareta, todo mundo procura. Todo mundo sempre me pede um lugar barato e confiável pra comprar ela. Então, caso você queira comprar qualquer um dos seus itens exclusivos, lá na Soul Bundles tem todos os itens que vocês quiserem. Tem o Vertex, tem a Eon, tem o Aranha, tem tudo, cara. Tem a Mint, tem a Inversa, todas as skins exclusivas ele tá vendendo lá e o preço é ótimo, cara. Sério, o preço da Soul Bundles é muito bom. E caso você vá lá pelo meu canal, você fala lá pra ele, vim pelo Marcondes, você vai ter 5% de desconto. Já deixa melhor ainda. A picareta Mint, por exemplo, ela tá bem barata lá. Quando você usar meu cupom, ela fica um pouco mais barata, fica bem show pra você comprar. E, no geral, é isso aqui, manos. Não tem muito mais o que falar sobre. É uma loja muito, muito da hora, lá do Leonardo. Então, caso você queira, o link vai estar sempre aí na descrição. O WhatsApp dele também. É só você ir lá e dizer que você veio pelo Marcondes, que ele já vai te dar aquele desconto da hora. E é isso, manos. No geral, é isso aqui. Bora pro vídeo. Fala, manos. Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes. E, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma skin que, cara... Como eu tava esperando esse skin, sério mesmo. Muita gente tá dizendo aí que ele vai vir pra loja. Eu não sei. Eu acho que possa ser sim que ele venha... Sei lá, cara. Ele tá vindo aí no novo pack que liberou hoje o Lendas Glaciais. Obviamente ele não vai estar mais aqui na loja porque eu já comprei. Tá custando 76 reais, cara. É um preço insanamente bom. Eu vou comentar sobre o pack só no outro vídeo. O vídeo que eu vou fazer mostrando as skins do pack. Porque, cara, essa skin aqui... Não dá pra fazer ele no vídeo junto com o pack. Ele precisa ter o vídeo dele. É o Elfo, cara. O Elfo não tem como. É uma das skins mais esperadas do Natal. Se não for a skin mais esperada... Tem muita gente que sonhava muito com essa skin. Queria muito pegar ele. E agora, finalmente, a gente tem uma forma de conseguir, cara. E eu sonhava muito com essa skin. Eu acho ele muito lindo, sério. Mas eu nunca liguei pra raridade. Vocês sabem disso. Eu tenho a Renegade. Eu não gosto da Renegade. Mas o Elfo, cara, é muito, muito bonito. Eu sempre quis essa skin. Eu gosto demais dele, sério mesmo. Eu gosto muito, muito mesmo dessa skin. Então tá aqui. Esse aqui é o Elfo padrão. Todo mundo conhece. Ele recebeu agora a sua nova mochilinha. A escudo do End. Então tá aqui. É uma mochila bonita, mas pra mim é indiferente. Pra mim ele ainda é uma skin pra você usar ali sem nada. Totalmente clean. Ele é uma skin antigassa, cara. Ele tá aí desde a temporada 1. Ele veio lá no primeiro Natal. Ano passado não voltou pra loja. Aumentou totalmente o hype. Aí agora ele veio aí no pack das lendas glaciais. Que vem 3 skins e o Elfo. Então é um pack que a gente tem aí 4 skins e 2 mochilas. Então vale muito a pena, cara. É um dos melhores packs aí pra você comprar. Caso você queira várias skins, sabe? Que você vai pagar um preço bom e ter várias coisas. Então vale muito a pena. Mas enfim, eu não vou falar sobre nesse vídeo. Esse vídeo aqui é só focado no Elfo. Porque ele merece, cara. Então tá aqui. Essa é a skin. Como vocês já conhecem muito bem. Ele recebeu agora o seu novo estilo. Que foi um estilo que veio aí de concepts. Que é o estilo Mint. Que absurdo, cara. Sério mesmo. Absurdo. Eu já gostava do Elfo. Agora não tem nem o que dizer. Sério mesmo. Isso aqui vai ficar simplesmente incrível com a Mint. Eu vou jogar muito com ele assim. Vou jogar muito, muito. Eu vi muita gente dizer também que não gostava do Elfo padrão. E esse estilo salvou totalmente ele. Eu não sei, cara. Os dois estilos são lindos. Eu vou jogar muito com os dois. Eu gostei demais, demais dos dois. De início eu vou estar mostrando aqui pra vocês o estilo dele padrão. Com a mochila padrão. Aí depois eu puxo lá pra gente ver ele em game sem a mochila. E com o estilo Mint. Com a Mint. Então tá aqui. Esse aqui é a mochilinha dele. No estilo padrão. E aqui o estilo Mint. Os dois são muito bonitos. Os dois se encaixam bem em muita coisa. O Mint eu não olhei ainda. Mas esse aqui ficou legal em bastante coisa. Então, no geral, é isso aqui. E os combos dele eu vou me limitar ali a uns 10, 15 combos. Porque eu preciso mostrar ele no estilo padrão. A mochila no estilo padrão. Depois ele no estilo Mint. E a mochila no estilo Mint. Então, pro vídeo não ficar gigantesco, eu vou limitar um pouquinho mais. Mas, enfim. A picareta que eu separei aqui pra ele é a não precisava. Você pode usar ele aí com qualquer uma das picaretas de Natal. Que eu acho que vai se encaixar muito bem. É... A do biscoitinho eu também acho que vai ficar muito legal essa aqui. Então, vai aí do seu gosto. Pode escolher qualquer uma. Essa também fica bem bonita com ele. Então, tem várias picaretas pra você escolher. Envelopamentos que eu separei pra ele. Em primeiro lugar, eu coloquei o raspa de limão. Sei lá, cara. Eu acho que vai se encaixar bem demais esse envelopamento nas cores dele. Então, eu coloquei o raspa de limão em primeiro lugar. Segundo lugar, o papel festivo. Porque tem branco, tem verde. É praticamente ali o mesmo branco e verde que ele tem. Então, pode ser que fique bem legal. E por último, o sortudo. Esse aqui eu não sei, cara. Cara, sinceramente, eu não sei. O envelopamento dos mais feios do jogo, pra mim, fácil. Mas, sei lá. Tem as mesmas cores que ele. Então, eu também coloquei aqui pra gente ver. Enfim. No geral, é isso aqui. Não tem muito mais o que falar aqui pra vocês. Lembrando, se você não usa meu código de criador. Meu código de criador é o código Marcones. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. Lembrando que a cada 14 dias ele sai do seu jogo. E você precisa adicionar novamente. Então, é basicamente isso. Caso você queira me ajudar de alguma forma. Você curta meu conteúdo. Usa o meu código. Compra qualquer coisa aqui na loja que você me ajuda demais. Inclusive, se você for comprar um novo pack. Pra pegar o Elfo. Ou qualquer uma das outras skins congeladas. Usa o meu código, porque você também me ajuda. Comprando esses packs aí de dinheiro real também ajuda. Então, é isso, manos. Eu já equipei tudo direitinho aqui. Eu vou puxar lá pra gente ver ele in-game. E já volto. Então, manos. Cheguei aqui. Essa é a skin game. Cara, que skin absurdo. Eu pensei que eu nunca ia ver essa skin no meu jogo. Cara, sério mesmo. Eu achei que era uma skin que eu nunca ia conseguir ter. Mas, ainda bem que a Epic fez isso, cara. Ainda num pack tão absurdo desse. O pack ficou muito incrível. Sério mesmo. Ficou muito, muito bonito. E agora, finalmente, eu tenho o Elfo. Vou jogar muito de Elfo. Usar toda hora o Elfo. E é bom que ele é uma skin de Natal. Que, pra mim, não remete tanto ao Natal, cara. Você pode usar ele, normalmente, ali fora do Natal. Porque não tem nada, assim, que mostre nele que ele é de Natal. Então, eu acho isso bem legal. A mochilinha é uma mochilinha bem bonitinha, cara. Eu não sei se eu vou usar muito ela. Eu achei ela bem legal. Tem um estilo bem diferente. Tem um pouquinho de movimentação. Olha só. Aquelas bengalas ali se movimentam um pouco. Mas... Não sei. Não sei se eu usaria. Tem um escudo bem bonito ali também. Um laço. No geral, é uma mochila muito, muito bonita. Eu gostei. Gostei de tudo, cara. Essa skin, eu não preciso nem falar nada aqui. É uma skin incrível. A picareta não precisava. Também se encaixou absurdamente com ele. Eu vou usar muito bem essa picareta com ele também. Ficou muito, muito bonita. Combina aqui com todas as cores. Combina com o estilo. Então, no geral, eu acho que é uma das melhores picaretas que você vai encontrar pra ele. E, no geral, é isso aqui. Não tem muito mais o que mostrar. Eu vou pegar aqui as armas pra gente ver como ele fica mirando. E dar uma olhada também no envelopamento. Então, deixa eu pegar tudo aqui. Deixa eu pegar uma P90 também. Então, é isso. Bora ali ver como que ele fica mirando. Então, esse aqui é ele mirando em pé parado. Bem de boa, cara. Ele não tem nada de nada aí que tampa a sua visão. Ele tem aquele chapéuzinho. Tem esse topete dele. Mas é algo bem simples. Não tampa praticamente nada da sua visão. Eu acho isso bem legal. Ele mirando se movimentando também é muito, muito de boa. Não tampa nada aí. Ele mirando abaixado parado. Também é muito clean. E abaixado andando. Muito, muito limpo. Ele é um skin praticamente ali default. Que não tem nada além da roupa dele. Então, eu acho isso bem legal. A mochilinha é uma mochilinha bem fininha. Que não vai tampar nada da sua visibilidade. Então, tudo aqui é muito limpo, cara. Não vai te atrapalhar nada. A mochila tampa, mas é muito pouco. Ela é bem fininha. Então, no geral, ele tem uma visibilidade muito boa. Bora olhar aqui os envelopamentos bem rapidão. Então, esse aqui é o raspa de limão. Não ficou legal. Eu achei que ia se encaixar muito bem com ele. Mas não ficou legal. Ele tem um verde e um amarelo ali muito mais brilhante do que a cor da skin. Então, não fica legal. Não gostei. Papel festivo. Esse aqui até que se encaixa bem. Ele também tem um verde diferente. Mas também não usaria, cara. Ele tem um verde um pouco mais escuro. Com um tom metálico. Então, também não usaria. E por último aqui, o da trevo verde. Não lembro o nome desse envelopamento. Acho que é sortudo. Que também não ficou bom, cara. Não gostei de nenhum. Talvez eu usaria aqui o do plástico branco do soldadinho. Mas não sei. Desses aqui, eu achei que nenhum se encaixou tão bem. Acho que o que eu... Mais provável de eu usar é esse aqui. Porque as cores se encaixaram melhor. Enfim. No geral, é isso aqui, manos. Agora, bora lá pra movimentação da skin. Ele não tem nada que se movimenta nele. É uma skin sem movimentação nenhuma. A única movimentação que a gente vai ter aqui é da mochila. Então, bora lá. Naquela época, nada tinha movimentação daquele jeito. Era tudo muito, sei lá, sem graça. Então, dá aquela louvada no peixoto. Lembrando, se você não usar meu código de criador, meu código de criador é o código marconzo. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. E é isso, manos. Bora lá ver a movimentação da skin. Então, no geral, é isso aqui. Como eu disse pra vocês, ele não tem movimentação nenhuma. Nem aquele cabelo dele se mexe. Essa pena. Nada nele se mexe. No máximo, aquela fitinha que ele tem ali no braço. Mas mal dá pra ver. Então, a única movimentação que a gente vai ter aqui mesmo é na mochilinha dele. E eu achei bem legal. E, no geral, é isso aqui, manos. Deixa eu equipar aqui o emote da transição. Pera aí. Tá aqui. No geral, é isso aqui. Não tem muito mais o que a gente olhar aqui. É uma skin absurda, como eu falei pra vocês. Eu gosto demais, demais do elfo. É muito bonito. Agora eu finalmente tenho ele. Enfim, manos. Eu vou puxar ali rapidinho pra tirar a mochila dele. Colocar o estilo mint pra gente ver como é em game. E já volto. Então, manos. Voltei aqui. Agora eu tirei a mochila dele, como eu disse pra vocês. Porque eu não acho relevante mostrar as duas cores da mochila. Já que é exatamente a mesma coisa. E eu queria mostrar pra vocês também ele sem a mochila. Então, tá aqui. Esse é o estilo mint. Cara, sério mesmo. Como eu queria combar isso, cara. Isso ficou muito absurdo. Olha que coisa linda. Ficou muito, muito absurdo. Muito bonito. Eu gostei demais, cara. Com certeza eu vou usar muito isso aqui. Ficou muito, muito bonito com ele. A mint já é muito linda por si só. E se encaixou perfeitamente com tudo aqui da skin. Eles colocaram cores e efeitos muito legais aqui na skin. Então, no geral, eu gostei demais, demais. Eu não equipei nenhum envelopamento aqui. Porque, não sei, cara. Não sei o que eu acho que vai combinar com ele. Eu preciso dar uma olhada depois. Algum envelopamento roxo vai ficar bem bonito. Então, por enquanto, eu não coloquei nada aqui. Depois lá no lobby eu dou uma olhada e mostro pra vocês. Mas esse aqui é ele mirando sem a mochila. Já fica um pouco mais limpo. Não tanto. Porque, como eu disse pra vocês, é uma mochila bem simples. E olha que louco esse efeito do olho dele, cara. Olha isso. A pena ali em cima também tem uma cor muito bonita. Absurdo. Sério mesmo. Absurdo. Já é aí, sem dúvidas, a skin de Natal que eu vou usar agora até o final do Natal. Então, ficou muito, muito bonito. Eu gostei demais. No geral, é isso aqui. Mas não tem muito mais o que mostrar pra vocês. Eu vou só puxar aqui pra central, que ela é escura. Dá pra vocês verem os efeitos de luz dele. Então, tá aqui. Deixa eu só renderizar. Não sei que isso aqui demora tanto pra carregar. Olha isso, cara. É muito bonito. Sério mesmo. É muito, muito lindo. Não tem nem o que se falar, cara. De verdade, eu gostei demais. Eu vou estar usando muito. Ficou tudo muito bom aqui. Muito bem encaixado. Então, no geral, é isso aqui. Não tem muito mais o que mostrar pra vocês. Agora eu vou puxar lá pra gente ver os combos com ele. E já volto. Então, mano, cheguei aqui. Agora, bora pros combos. Como sempre, vamos começar aqui pelos combos com a mochila. Então, como eu disse pra vocês, eu me limitei ali a 10, 15 mochilas e skins pros combos. Então, essas aqui foram as mochilas que eu separei pra ele. Então, bora lá. Começando pela katana do Lupino. Ficou bonito, cara. Cara, eu acho que é uma mochila justa pra mostrar aqui porque é uma skin muito no estilo tryhard. É tipo, é skin masculina tryhard, sabe? E essa espadinha se encaixa muito bem nisso. Então, acho bem legal pra mostrar aqui. Ficou muito boa com ele. Laço da líder da equipe de abraços. Obviamente, não podia faltar. E é uma skin clássica, cara. Então, tem que ter esse laço. Ficou muito legal com ele. Eu gostei bastante. Bolsa do Raptor. Também se encaixou muito bem, cara. Eu acho que se encaixa muito bem no estilo e nas cores dele. É uma mochila que eu usaria aí bem de boa. Coco do Quebra-Nozes combina perfeitamente com os detalhes em amarelo que ele tem. Eu também usaria numa boa. Ficou muito boa aqui com ele. As asas perfeitas. Como eu sempre digo, essa asa dá um visual muito legal pra skin de Natal, cara. É algo que, pra mim, se encaixa muito bem. Eu acho que fica muito, muito bonito com elas. Então, usaria bem de boa. Foi uma das melhores pra mim. Elixir da peste. Ficou bonito, cara. Combinou com os detalhes em dourado que ele tem. Combinou com os detalhes em verde. No geral, eu acho que é uma mochila que se encaixou muito legal. Dá pra usar muito bem aqui. Com ele, cachorro de madeira. Eu gostei demais. Vocês sabem que eu não sou chegado em mascote. Mas esse cachorro ficou muito bonito. Olha isso. Ele se encaixou perfeitamente ali na cor da roupa dele. As cores ficaram muito legais. Então, também usaria bem de boa. Ficou muito bom. Com ele, presente perfeito. Obviamente, não poderia faltar também. Ficou muito lindo aqui. Essa arma ali combinou perfeitamente com as cores dele. Gostei bastante. Trevo verde do passageiro sortudo. Também foi uma das melhores pra mim. Acho que é uma das mais prováveis de eu usar. Ficou muito, muito bonito. Gostei bastante. Castelo do Pico. Cara, essa mochila é sensacional. Eu vou falar dela, obviamente, no vídeo dela. Mas, como é do pé que eu coloquei aqui junto pra gente ver. Então, ficou muito, muito bonito também. Eu gostei demais, demais dessa mochila. Então, tá aqui. Bem legal. Coração doce. Ele não tem tanto vermelho. Na verdade, ele não tem nada de vermelho. Só aquela pena ali. Mas, eu acho justo colocar. Porque é uma mochila bem bonita de Natal. Que se encaixa muito bem com as coisas. A própria mochila dele. O escudo do Ange. Então, tá aqui o estilo padrão. E o estilo mint. Bem legal pra vocês verem aí. Lhama de cristal, cara. Ficou muito bonito também. Olha isso. Ficou perfeito. Branca. Verde também dá pra usar. Mas, eu acho que fica muito apagado. Ela se encaixa muito bem ali na mochila. Nas costas dele. Na blusa dele. Então, eu ficaria com a branca. Pra mim, é a melhor. Ficou muito, muito bonito. E, por último. O hidrante festivo do Dogo. Que também foi feita pra ele, cara. Sério mesmo. Olha isso. Ficou muito bom. Também gostei demais. E é isso, manos. No geral, essas aqui são as mochilas que eu separei pra ele. Eu vou separar aqui agora as que eu mais gostei. Então, bora lá. Deixa eu tirar tudo aqui. E é isso. Essas aqui foram as que eu mais gostei. O primeiro lugar, cara. Primeiro lugar, eu vou deixar pra Lhama de cristal. Porque, até hoje, todas as skins de Natal. Eu não vi nenhuma que se encaixou tão bem assim. Então, eu vou deixar ela no primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou deixar pras Adas Perfeitas. Que também ficou muito, muito bonito com ele. E, por último, o terceiro lugar vai pro Hidrante festivo. Que também ficou muito bom. Então, meu top 3 é esse aqui. Primeiro lugar, a Lhama. Segundo lugar, as Adas Perfeitas. E, por último, em terceiro lugar, o Hidrante. Então, é isso aqui. Essas foram as mochilas pra ele. Agora, bora pros combos aqui com a mochila dele. É algo muito mais específico, cara. É muito, muito específico. Então, eu separei essas skins aqui pra gente ver. Obviamente, eu coloquei todas as congeladas aqui. Porque faz sentido. Então, aqui a Rubra. Vou mostrar elas mais rápido. Porque, sei lá. A Rubra, o Corvo, o Anjo, o Katos do novo pacote. Ele é bizarro, cara. Muito bizarro. Não dá pra... Olha o rabinho dele, cara. Olha isso. Não dá pra usar mochila com ele. É muito bizarro. Mas, tá aqui. A Nog Ops congelada. E, por último, o Peixoto congelado. Vou fazer o vídeo mais tarde. Já sai das skins do pacote em si. Então, tá aqui. Agora, bora pros combos mesmo. Então, a descolada ficou bonita. Eu gostei bastante com ela. Se encaixou muito bem. Olha só. Ficou bem legal. Eu gostei. Chave Mestre também ficou muito bonito no estilo padrão dele. Se encaixou muito bem com as cores. Se você preferir, você pode usar com o capuz. Eu prefiro sem. Ficou bem legal. Se encaixou muito bem aqui. Tomate também gostei bastante. Combina perfeitamente ali com a cor da calça dele. Estilo também vai de gosto. Porque os dois são praticamente a mesma coisa. Então, vai aí do seu gosto. Boa Noite. Cara, no Boa Noite ficou bonito. O Boa Noite é aquilo. É uma skin totalmente colorida. Que qualquer coisa que você colocar, combina. Então, ficou bonito. Gostei bastante. A feminina eu não gostei tanto assim. Nem coloquei ela. A biscoita, perfeito. Acho que é uma das melhores mochilas pra se usar com a biscoita fácil. Obviamente, no estilo padrão. No estilo queimado, não se encaixa tão bem assim. Então, tá aqui o padrão. Major Laser. No geral, achei que ficou legal, cara. Combinou com essa blusa dele. Com o braço dourado. As bengalas doces combinaram um pouco com a boina. Então, no geral, ficou bem bonito. Acho que se encaixou bem legal até com a skin. DJ Lhama também combinou muito bem com as cores dele. Tem verde, tem dourado. Tem várias luzes ali. Então, se encaixou legal. Eu gostei. Dogo Natalino também ficou muito bom. Ele não tem nada verde. Mas o estilo combina, cara. O estilo fica bem bonito. Eu gostei bastante. Globo de Neve, perfeito. Perfeito. É uma das melhores fáceis. Ficou muito lindo com ele. A Age, pra mim, ela é a melhor. Eu achei que nenhuma se encaixou tão bem assim quanto a Age. Fica muito lindo nas costas dela, cara. Olha isso. Combina com todas as cores, todos os detalhes. Essa aqui, com certeza, eu usaria. Com certeza, sem sombra de dúvidas. O próprio elfo, então, tá aqui. O estilo padrão e o estilo mint. Então, tá aqui os dois muito lindos, cara. Sério mesmo. A Ajudante, Ajudante Elfa. É, Ajudante Elfa. Então, tá aqui. Bem legal também. Combina com a calça e com a roupa dela. Gostei bastante. E, por último, a Nog Ops. Eu coloco ela porque o pessoal prefere mais. E ela já representa tanto a feminina quanto a masculina. Então, tá aqui. Bem legal também. E, no geral, é isso, manos. Esses foram os combos. Eu vou tirar aqui as congeladas. Depois eu coloco eles de volta quando for gravar o vídeo. E essas aqui foram as skins. Então, eu vou separar aqui as skins que eu mais gostei. Então, bora lá. Deixa eu tirar tudo aqui. E, no geral, é isso aqui. Como não tem tanto combo, são poucas skins. Mas essas aqui foram as que eu mais gostei. O primeiro lugar, sem dúvidas, é da Ajud. Não tem nem o que se falar. Se encaixa muito bem nela. Com certeza eu usaria. Vou jogar com ela assim. Nem que seja só uma vez. Porque ficou muito bom. Segundo lugar, eu vou deixar pro Globo de Neve. Que também ficou muito, muito bonito com ele. Achei que se encaixou muito legal na skin. E, por último, o terceiro lugar. Cara, eu vou deixar pra Biscoita também. Vai, é justo ela aparecer aqui. Então, ela leva o terceiro lugar. E meu top 3 é esse. Primeiro lugar, a Aide. Segundo lugar, o Globo. E, por último, em terceiro lugar, a Biscoita. Então, esses foram os combos pro estilo padrão do elfo e da mochila dele. Agora, eu vou separar rapidinho ali os combos pro elfo Mint. E já volto, manos. Pronto, manos. Já separei os combos aqui pro novo estilo do elfo, estilo Mint. Antes, eu só vou mostrar aqui pra vocês alguns envelopamentos que eu acho que fiquem legais com ele. Então, são esses aqui. Em primeiro lugar, eu acho que é o Tempestade o melhor de todos. Porque ele tem um roxo um pouco mais apagado. E todos os outros envelopamentos roxos, eles são muito brilhantes. Sei lá, esse daqui, por exemplo, ele é muito brilhante. Mas, eu acho que todos esses aqui fiquem bem legais. O Maldito também acho que vai se encaixar muito bem com ele. É um envelopamento mais simples. O do Espantalho, o Remendado, também gosto demais desse envelopamento. Acho que pode ficar bem bonito com ele. Pedra Preciosa, como eu disse, ele é um pouco mais brilhante. Então, não sei. E, por último, o Kevin, que também tem um roxo um pouco mais vivo. Pra mim, o melhor são esses dois aqui. Só precisa ver em game mesmo. Enfim, bora pros combos. Esse estilo dele é absurdamente mais limitado, cara. Não tem praticamente nada que combina com ele. Eu tentei separar até algumas mochilas a mais. Enfim, essas daqui foram as que eu separei pra ele. Tem 10, exatamente. Então, tá aqui. Em primeiro lugar, o laço, obviamente, ficou mais bonito com esse estilo, cara. Eu gostei mais. Eu acho que se encaixa melhor, porque ele já é todo mais dark. Então, provavelmente, é o que eu usaria. Agora, a melhor mochila com ele, cara. Não tem mochila melhor do que essa aqui. A asa do Anjo Caído. Olha isso. Ficou muito absurdo, cara. Sério mesmo. Ficou muito, muito absurdo. Eu não sei se eu vou usar, porque eu acho a movimentação dessas asas muito feia. Mas, de aparência, ficou incrível. Eu gostei demais, demais dessa asa com ele. Então, tá aqui. Asas de morcego também se encaixou bem demais. Ficou bem legal com o estilo dele. Eu gostei bastante, até dá pra usar aí numa boa. Balão de ônibus de batalha da skin feminina dos palhaços. Ficou legal. O estilo não tem muito a ver, mas as cores até que ficaram legais. Então, tá aqui. Bem bonito. Catalizador do agente corrupto. É simples, cara. Combina. A bota dele é mais escura. A parte ali de baixo. Então, no geral, acho que combina. Fica bem bonito. Escudo do cobalto é puxado pra esse verde. Então, acho que se encaixa ali com a mão dele. Com esses detalhes em verde que ele tem. Bem legal. Plano de jogo do Voyager Eterno no estilo azul. Foi o melhor, na minha opinião. Acho que fica muito, muito bonito aqui. As cores se encaixam muito bem. Portal Fantasma. Essa aqui já vai do seu gosto. As duas cores ficam sensacionais. Então, tá aqui o azul. Tá aqui o verde. As duas ficam muito lindas. Vai aí do seu gosto. Eu acho que a verde até combina um pouco melhor. Olha isso. Se encaixa melhor na cor das mãos dele ali. Mas, enfim. Vai aí do seu gosto. Bolsa do coelho do Saltimbanco também ficou linda demais. Combina com o azul. Combina com o roxo dele um pouco. Bem legal. E, por último, a mochilinha mint. Então, tá aqui. As duas cores. Bem normal. E é isso, manos. Essas são as mochilas. Como eu disse pra vocês, não tinha muita coisa assim que combina. É uma skin totalmente específica. Tem algumas coisas que se encaixam, olha só. Mas não ficam tão boas assim. Não é algo que eu usaria. Então, é uma skin muito mais restrita pra combos. Ele é muito mais específico. Mas, enfim. As mochilas que eu mais gostei em primeiro lugar, sem dúvidas, as asas do anjo. Não tem nem o que se falar. Ficou lindo demais. Segundo lugar, eu vou deixar aqui pro Portal Fantasma, que também ficou muito legal. Se encaixou muito bem com ele. E, por último, o terceiro lugar, eu vou deixar pras as asas de morcego, que também ficou bem legal. Então, esse é meu top 3. Primeiro lugar, asas do anjo. Segundo lugar, Portal Fantasma. E terceiro lugar, as asas de morcego. Então, no geral, é isso aqui. Agora, bora pros combos ali com a mochila dele. Também é a mesma coisa. É muito restrito. Poucas coisas combinam. Mas, enfim. Bora lá. O fusão. Obviamente, aqui no estilo fusão. Eu achei que ficou legal. Combinou ali com os detalhezinhos azul dele. Então, ficou bem bonito. Gostei bastante. A glow, eu também achei que se encaixou muito bem, cara. Vocês sabem o quão difícil é combar algo com a glow. Ela é bem específica. Mas, essas cores aqui, eu achei que ficaram bem legais com ela. Então, também usaria bem de boa. Power Short Sombria. Ficou muito lindo, cara. Ela não tem nada em verde, igual aquele laço aqui. Que tem ali na parte do meio da mochila. Mas, ficou muito, muito bonito. A Power Short normal, eu não gostei. Eu só gostei aqui na Sombria mesmo. Brasa. Cara, tanto a Brasa quanto a Cascavel no estilo noite ficou simplesmente absurdo. Eu prefiro na Brasa. Eu gostei mais na Brasa. Mas, as duas ficou muito, muito absurdo. A Brasa combina bem mais por causa desse fogo na mão dela. Que é a mesma cor que tem ali no meio do... No laço ali do escudo. Então, nas duas ficou muito lindo. Eu gostei demais, demais. Mas, a Wonder. Com a Wonder é um combo que eu já tinha visto bem antes e eu queria mostrar aqui no vídeo. Eu achei que se encaixou muito legal com ela. Esse laço verde combina com os detalhes em verde que ela tem do cabelo e tal. O roxo combina com a roupa dela. Então, no geral, ficou muito bonito. Eu gostei bastante também. Usaria bem de boa. O Galaxy também é uma skin muito específica de se combar. Mas, eu achei que ficou legal, cara. Combina com os detalhes em roxo dele. Combina com essas luzes que ele tem ali no dedo. A parte verde da mochila. Então, ficou bem legal. Eu gostei bastante. Luminous também é uma skin que aparece muito pouco aqui. Mas, ficou bem bonito. Deixa eu abaixar os braços dele aqui. Olha só. Fica bem bonito, cara. Se encaixou muito em todas as cores dele ali. Então, eu gostei bastante. Ficou bem legal. A rosa também se encaixa legal. Não sei se eu usaria aqui nesse caso. Mas, até que se encaixa legal. Esse laço que ela tem ali no meio se encaixa com a cor da manga da blusa dela. Fica bonito. Fica bem bonito. A técnica também ficou muito bonito. Combina com essas tintas verdes que ela tem espirrada ali na roupa. Combina com os detalhes em roxo também. No geral, eu gostei bastante. E, por último, obviamente, o elfo. Então, tá aqui. O estilo mint e o estilo padrão. Já mostrei pra vocês também. Então, indiferente. E, no geral, é isso aqui, mano. Foram poucas. Como eu disse pra vocês, é muito específico. Não tem praticamente nada que se encaixa. Mas, no que se encaixou aqui, ficou muito bonito. Eu gostei bastante. Enfim, essas aqui foram as skins que eu mais gostei. O primeiro lugar, eu vou deixar fácil aqui pra Brasa. Eu acho que se encaixou bem demais na Brasa. Usaria muito, muito de boa com ela. Segundo lugar, eu vou deixar pra Wonder, que também ficou lindo demais na Wonder. E, por último, terceiro lugar, eu vou deixar pra Glow, porque a Glow aparece pouco. Eu acho justo deixar ela aqui. Então, meu top 3 é esse. Primeiro lugar, a Brasa. Segundo lugar, a Glow. E, por último, em terceiro... Não. Segundo lugar, a Wonder. Ai, tô até bugando. Segundo lugar, a Wonder. E, por último, em terceiro, a Glow, obviamente. Então, é isso aqui, manos. Esse foi o vídeo. Não tem muito mais o que mostrar pra vocês. Eu tô muito feliz que eu tenha esse skin, cara. Sério mesmo, eu gostei demais. É uma skin que eu queria há muito tempo. Tenho certeza que muita gente também tá muito feliz, porque conseguiu ter ele finalmente. Enfim, no geral, é isso. Hoje, mais tarde, um pouquinho, já sai o vídeo do pacote completo. Sem o Elfo, obviamente. Mas, das outras skins congeladas aqui, o Katos, a Nog, aqui, o Katos. Ele tem dois estilos também, caso vocês não tenham visto. Então, tem aqui o Katos, a Nog, e o mais lindo de todos, o Peixoto. Esse aqui não tem como, é absurdo. Então, mais tarde já sai o vídeo. Não se esqueçam de passar aí pra assistir. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código Marcondes. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!